Oi pessoal, tudo bem? Eu descobri com aquele vídeo lá de A Morte Fora do Cemitério que vocês são um bando de góticos trevosos, né? Todo mundo querendo saber se é verdade que se dava festa em cemitério, onde que as pessoas que não eram daquela religião eram enterradas. Vocês gostam desse tema, né? Bom, o Álvares de Azevedo, ele conta e vários outros também contam de festas, de episódios em cemitérios. Era uma coisa meio romântica, em volta do romantismo do período, você ter crânios em cima de mesas, você ter essa ligação com a morte, com o oculto. E o Álvares de Azevedo conta algumas passagens sobre isso, alguns poemas. Quanto a enterramentos, em São Paulo, posso falar de novo do que eu conheço? Em São Paulo, no cemitério dos aflitos, eram os muito miseráveis, incluindo escravos miseráveis e pessoas de outras religiões, além das católicas miseráveis, pessoas miseráveis, sempre miseráveis, miseráveis, miseráveis. E pessoas que não eram católicos praticantes também eram enterrados lá. Ou seja, protestantes, às vezes, também eram enterrados lá. O que não era o comum. O que era o comum? Você ser enterrado no cemitério da tua colônia. Por exemplo, em Santo Amaro, que hoje é um bairro da cidade de São Paulo, na época, 1800 e lá vai pedrada, era uma cidade, era uma vila. E nessa cidade existia, ela era predominantemente uma colônia alemã, uma colônia de protestantes. Tinha pastor protestante, lembrei, que oficiava missa na igreja deles e tinha o cemitério deles. Então, você poderia ser enterrado se você fosse protestante nesse cemitério. O mesmo acontecia em outros lugares do Brasil. No caso, curiosamente, em São Paulo, a gente tem um túmulo, que é o túmulo do Júlio Franck, que era um professor protestante da Faculdade de Direito de São Paulo, que morreu em São Paulo. Como ele era protestante, ele teria que ser enterrado ou no cemitério dos aflitos, que era meio que despejo, ou no cemitério dos protestantes em Santo Amaro. Os alunos não permitiram enterrar ele dentro da faculdade. Então, dentro da Faculdade de Direito de São Paulo, tem um túmulo que é desse professor. Outra pergunta que fizeram, o que acontecia com os negros? Já falei, os negros tinham as irmandades. Geralmente, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, dos homens pretos, enfim. Eles tinham as irmandades deles e eles eram enterrados nessas irmandades, nas igrejas dessas irmandades, nas catacumbas dessas irmandades, depois nos cemitérios dessas irmandades. Aí alguém perguntou, por que o Rosário dos homens negros? Porque a Nossa Senhora do Rosário, geralmente, uma das versões do porquê os negros se filiavam as irmandades e acabou virando uma irmandade predominantemente de negros, era porque essa santa, Nossa Senhora do Rosário, essa imagem da Virgem, essa versão da imagem da Virgem, era uma das imagens com as quais era feita a conversão e o catecismo dos negros. Então, por conta dessa história, existe essa ligação entre os escravos, ex-escravos, alforreados, enfim, os negros, com a Nossa Senhora. Tá legal? Um abraço, até mais!